A Noite Acabou Acordar, já te esqueci O filme acabou, o drama acabou Acabou-se a dor Tu sempre foste o mau ator Fizeste de herói no papel principal Mas representaste e mentiste Tão mal Quem perdeu Foste a tu, só tu e nunca eu Afinal Hoje o papel principal É meu e só meu E quem perdeu Foste a tu, só tu e nunca eu Afinal Hoje o papel principal A Noite Acabou O jogo acabou para mim aqui Quando acordar, já te esqueci O filme acabou, o filme acabou Acabou-se a dor Tu sempre foste o mau ator Fizeste de herói no papel principal Mas representaste e mentiste Mas representaste e mentiste Foste o mau ator Foste a tu, só tu e nunca eu Afinal Hoje o papel principal Ele ainda tenha se des stesso Ao void É meu e só meu É meu e só minha O e só meu e só seu Hoje o papel principal é meu e só meu E quem perdeu Hoje de tu sou tu e nunca eu Hoje o papel principal é meu Hoje o papel principal é meu